E se nessa história de eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Porque não me falou que era só um lance Um clima, um romance Ninguém iria se apegar Mas com muito carinho você Você me tratou Fiquei arrepiado quando me beijou E naquele instante saquei todo o lance O nosso clima de romance Sem querer me apaixonou E em quatro paredes você Você me envolveu Deixou seu corpo todo entregue ao meio Depois do amor pensei que era seu dono Mas peguei no sono Só acordei com o cheiro sei E você foi Foi embora Não deixou seu telefone E eu não sei seu nome E o que é que eu faço agora Com a saudade Com a paixão E com o amor Com a solidão O que é que eu faço agora E você foi, foi embora, choro desde aquela hora Não fechou seu telefone, e eu não sei seu nome E o que é que eu faço agora? Choro! Com a saudade, com a paixão E com o amor, com a saudade Com a saudade, com a paixão E com o amor, com a saudade E com o amor, com a saudade E com o amor, com a saudade E com a saudade, com a saudade